Olha o frio, nossa! O carro do Wolverine aí, ó. Rapaziada, mais um saída de ventos, mas eu tenho uma péssima notícia. Esse tetroplástico mais sexy do Brasil não teve a oportunidade de apresentar, acho que só conseguimos ali metade do vídeo até menos. O resto ficou por conta do Barbinha, que está aí gravando pra gente. Mas de qualquer jeito, o vídeo está muito bom. Graças a Deus, alguns carros rodaram ali, mas não chegaram a bater, né, Gustavo? Perderam a tração ali sem querer sair de lado. Não acontece. Não tem jeito, acho que é óleo ali na pista, acaba acontecendo mesmo. Tamo junto, deixa aquele like, rapaziada, não esquece, tá? Se quer acelerar, vai pra pista. Agora, bora pro vídeo. Como é que é isso aí? A gente tem uma viatura nossa agora, filma lá, filma lá, filma lá. Por um Brasil com mais viaturas aí, ó. Por um Brasil com mais polícia aí, ó. E aí, galera? Deu ruim agora, hein, galera? Molhou aí, ó. Agora o bagulho vai ficar feio, mano. Agora o bagulho tá feio aqui, ó. Colou aqui a... Nossa, mano, o bagulho vai ficar... Mano, amigo, agora vai dar merda, certeza. Fumaçando um pouco, graças a Deus. Mas é normal, é o frio. Aí, ó, pega a cena aí, ó. Não, não é isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus. É isso aqui, ó. Ó, que coisa linda. Pega no detalhe da roda, do pneu. Mano, pega. Olha que coisa fina, galera. Arati, BBS. Aí, tá chavoso, hein? Valeu, galera. Valeu, galera. Poxa, o Opala com o adesivo JDM. Aí sim, hein? Eita, poxa. Galera, mano, graças a Deus. Nossa, velho. Tá garuando aqui, então... A pista molhada, o cara foi sair de boa, acabou derrapando um pouco, mas ele acabou alinhando ali. Acontece, é normal, acontece isso aí. Tração traseira, é normal acontecer derrapar um pouco. Mas graças a Deus ele acertou ali e saiu de boa, beleza? Dá um ligue nesse carro. Olha isso, galera. Olha a ignorância desse Uno. Vai sair ali? Olha esse Ford aqui. É, é um Celta. Aí, ó. Cheirinho dub, hein? Valeu, irmão. Cheirinho dub, hein? Aí, ó. Pra tirar o arroto de cachorro do seu carro. Aí, ó. Monstro, hein? Valeu, chefão. Valeu, mano. Obrigadão. Até a próxima. Opa! Valeu, mano. Aí, a gente sabe que é mexida, hein? Opa, você viu que eu dei uma bambeada ali? É o vento, é normal. O carro do Wolverine aí, ó. Quem nunca perdeu essa piada bosta, né? Mas, mesmo assim. Opa! Tá bom. Bora, rapaziada. Olha, velho, que aí vai de popopó. Vai. Pensa, bateu o esportivo. Não interessa pra você, palhaço. Não, não, não. O piseiro é foda, velho. Ô raça do caralho. Olha. Olha aí esse carro, galera. Rodinhas, mexidinho, pulsado. Aí, aqui literalmente o céu tá preto. Quase, você viu? Vai, vai achando que sou eu, vai. Só você fazer isso aí, Miguel. Olha lá. Como diz o Nicole, olha, faz seu nome. Escreve aí, faz seu nome. Aí ele vai e escreve o Rodrigo. Olha quanto ele ganhou. O que que ele ganhou aí? Você ganhou. Eu ganhei aqui que eu ganhei? Aí, eu ganhei um... Uma caseta escrito assim. Já... Ah, tô jogando. Ah, opa. Nossa. Olha. VTEC ainda, VTEC. É da 4Hacer. Ele é o quê? 4Hacer. Que deu pra gente. Muito louco. Sabe falar inglês? Curtinho aqui, ó. O cartão deles aqui, ó. O que? I'm sorry. Agora pega esse Siena aqui, ó. Siena rebaixada no talco. Ó, o Crio. Nossa. Nossa, velho. Arregaçou. Nossa. Ah. Você... Ah. Amigão. Volta aqui que você esqueceu o asfalto, ó. Caralho, velho. Ô. Ô, cara. Valeu pra ele. E aí, barba. Fecha. Ô, o cara esqueceu um pouco de asfalto ali, ó. Rapaziada, que dó que deu, velho. Ô, deu pra ver o bagulho entortando tudo, velho. Mas os caras que tem carro baixo, acho que nem liga, né? Você que teve carro baixo. Não liga. Faz parte, né? Então, agonia, velho. O bagulho é carro forte, mano. Vamos ver esses carros assim da Modona. Olha o opzir aí, ó. É isso. É isso aí, velho. O up positivo, o up negativo. Não é um polo positivo. E o zero de up, né? E o B de up hoje. Aqui tá a ignorância. Esse aqui dá dó de ver. Vou até falar, ô, cuidado com a vala. Cuidado com a vala. Para, 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 para. Volta, volta. Volta. Já entortou já o para-choque aí. Ah, normal. Então vai, sem dó. Eita. Nossa, eu tentei, velho. Eu tentei ajudar, mas não... Pô, filho do trato. O cara falou, é normal. E, mano, ela faz isso aí. Tá, puxa, tá baixo assim? Nossa, eu nem consegui pegar. Você tá... Caralho, mano. Parece que você pega o bombrilho, fica fazendo assim, tá ligado? Tá com a... Mano, o carrinho lindo, viado. Olha o risco que ele deixou aqui, ó. Olha. Não dá, mano. Oxi. Mano, eu acho que você ia curtir mais... Cadê o Neon? Não tem Neon, não? Pode reparar que é um japonês. Então... Deixa eu ver se... Se é o Brian mesmo. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Pega o Mustang. Coisa linda esse carro, hein, velho? Você viu? De novo, outro olho na pista ali. O pessoal tá escorregando. Que perigo, velho. Tem que avisar pros caras. Não dá, velho. Escorregou o pé do cara, ele quase rodou. Rodou o Opala. O Opala também. Também rodou aí, graças a Deus, o controle de estabilidade. No Opala e no Mustang antigo, o controle de estabilidade que não tem segurou o carro, velho. Nossa. Cara, Deus iluminou a gente nesse vídeo. Meu Deus. Que carro que era aquele, mano? É, aquele eu sei. É, um Mustang. Aquele eu sei. Tração dianteira. Dá caralho. Vou pra porra. Olha, ó. Ó a margem ali, ó. Cadeirante sendo atropelado aqui, ó. Ele pegou na cadeira, parabéns. Olha, ó. Atropelou o cadeirante. A idealização é quanto quente, ó. Já deixa o carro como entrada, já? Ô, sem atropelado até vai, mas por um Subaru da Letty, não. Tá porra. Eu tô vendo que 12 minutinhos. Tá pouco sujo, graças a Deus. Oi, Letty, tudo bem? Boa noite. Tá com um pouco de orégano na mostarda? Nossa, é uma piada ruim. Respeita agora em um quadrado, hein? Aí, ó. Respeita os velhos, os velhos não, os experientes. Aí, ó. Agora vem o Smart Fit. Deixa eu ver se ele tá abatido. Ó. Eita, mano, é uma panela. Olha. Sai da frente, olha isso. Olha que coisa linda, viado. Nossa. Ah, sai da frente, olha isso. Abraça. Isso mesmo, afinal. Abraça esse carro. Como em todo vídeo, que praticamente só o Barba aparece, eu tenho que deixar um recado. Todo hate e crítica vai no Instagram dele, arroba a barba do Brasil e pode xingar ele a vontade. Ah, valeu. Obrigado. Se você é dono de algum carro e ficou puto com as piadas ruins que ele faz, vai lá e xinga ele no Instagram dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava lá fazendo a social, trocando ideia, agora que eu vim aqui gravar. Aí, tá bonito esse, hein? É uma versão bonita desse carro. Parece que nem sabe ser a região de ketchup, tá ligado? Tá ligado no McDonald's? Olha, ó. Isso é bravo, hein? Será que pega? É uma mina no toque hein, olha estilosa hein, o sacerdinho de ketchup aqui saiu peidando tudo na sua cara, eu fiz questão de mostrar pra uma cera É a narguile cara Deixa eu ver então Mano, qual que é desse motoca? O cara quer chamar a atenção de todo jeito mano O maluco chato velho, atrapalhou o vídeo aqui do chevetão ajustando ali por causa do óleo na pista Manda um salve pro canal Manda um salve Não, não é um polo, isso é um Golf Mano, vai pegar? Olha o medo, olha o medo, olha o medo Opa! Opa! Toda a linha de co-colisão que você tiver no seu carro AZ e acessórios hein galera Vai lá e troca o para-choque Vai com tampa placa no foda-se Aí ó, foi tudo planejado né, pra fazer um take Ah, isso aí ó, vai All Star Club aqui ó, um evento muito louco Parabéns aí pelo... Estamos juntos Vale a satisfação hein A próxima noite hein O que que você quer, garoto? Só as costas Tem que terá A delinada é nas minhas costas não Vê cachorro Agora eu tenho que dar um launch Launch? Eu não fumo na arguile não velho Vai Obrigado Opa! 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 Alguém tem que limpar essa pista mano, tá? Vamos sair para o outro lado para a gente não ter risco de rodar também. Você vai estar acostumado a só rodar a bolsa, rodar carro é mais difícil. Vai, roda a cadeira, vai, roda, roda. Pronto, aí ó, pronto, aí ó. Rodou a sua rodinha, aí ó. Irmão, na moral, sua pele está muito ruim hoje. Não é fofo, não é fofo. Eu estou gravando tudo assim. Nem zero, eu já falei, você é o subzero hoje. Vamos lá. Olha o Sonic aí com ele Olha a dub ali, olha a rapatia Eita, olha lá, olha lá Deu LED, hein Tá bonzinho esse aqui, que carro que é isso aí Nossa Ai, eu tinha que ser, hein Bondeiro, você viu? Não, ele tá causando, velho O que ele falou? Ele olha lá, o palha é ser esse lido, mas só tá funcionando dois Foi ele que disse isso Olha quem disse isso aqui Não, eu só comentei o que tava escrito ali Aí, na moral, esse carro merece o Neon, hein Eu acho que merecia Opa Olha lá, o Evo Clio Nossa Nossa Se não fez essa... Meu Deus Olha lá Pessoal, quem se desinscrever do canal com as piadas do barco, eu vou entender Opa 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 E aí galera, ó, monstruoso. E aí galera, o que vocês acham das rodinhas brecas? O nome dessa cor aqui é Nado Preto Grey. Aí o cara tem, não é escada não mano, o cara tem skate, o cara tem força de surf, mano, o cara, esse aqui é o Uno Surf. Parabéns. Uno Surf. Hoje seu nível de fiara tá abaixo de zero. Uno Super Surf. Vou te chamar de Sub Zero. Vamos ver aqui. Não, não, não. Olá, 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 olá! Você tinha um up, não tinha? Um up tinha 1.000 cilindradas, só a moto tem 1.200, viado. Exatamente. Aí! Puxa no grau. É caro, filho, é o caralho. Aqui, a coisa aqui. Esse carro pode ser seu Rapaziada, vocês viram o braço, tá meio diferente, né? Tirou o Neon de baixo, jogou dentro das rodas Não entendi muito bem essa Você gostou? Eu faria na minha Assavero, fácil Na sua o quê? Assavero Na sua Assavero? É, eu botei um dia Botei um Assavero, Super Surf G3 O cara já tá montando o projeto Ele comprou o Neon já Tem que começar por algum lugar Já tem nas rodas Errado não tá Errado não tá Isso é luminão, hein? Suave É muito lindo É bom que os dedos de tetra encaixam Oi? Os dedos de tetra encaixam Tchau, rapaziada Que legal semana que vem Aí ó O Evo Clima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau It's the only we've had time Squat up, never roll alone And we gon ride on forever Tchau, tchau.